Já o programa de hoje, eu quero mandar um grande abraço aí ao pessoal da TV Ouro Vivo, aí na cidade inteira do Vale aonde o nosso amigo Chico da TV, nosso amigo Raí joga essa imagem da Difusora para Lima Campos, para Peritoró, para Pedreira para Bernardo Mearim, vai embora, não é não? Grande abraço ao povo limacampense que está em festa, né? Por mais um aniversário da nossa querida e amada cidade de Lima Campos aquela Lima Campos que tem aquele açude lindo, bonito e maravilhoso Confira, limacampenses, vamos lá! A cidade de Lima Campos comemora 57 anos de emancipação política e logo cedo a população recebeu de presente o Centro de Saúde da Mulher a creche Pingo de Gente Muitas inaugurações, são 47 obras, Lima Campos completando 57 anos e nós vamos inaugurar hoje, representando todas essas obras que foram concluídas durante o ano passado o Centro de Saúde da Mulher e a creche Pingo de Gente então são grandes obras onde nós vamos transformar aqui o Centro de Saúde da Mulher numa referência de saúde da nossa região então nós estamos muito felizes, a cidade amanheceu feliz porque temos uma programação onde valoriza as pessoas onde a gente trabalha para as pessoas e onde a nossa aprovação tem a cada dia crescido mais porque nos motiva a trabalhar cada vez mais para o povo de Lima Campos 80% das obras que nós inauguramos foram com recurso próprio Lima Campos hoje tem uma programação, é planejada para trabalhar todo mês, os 12 dias, os 12 meses do ano com recurso próprio e graças a Deus esse ano que se inicia nós temos várias obras já programadas, licitadas para a gente começar a trabalhar e vamos deixar essa cidade cada vez mais bela, cada vez mais bonita cada vez com mais qualidade de vida para as pessoas é isso que nós trabalhamos, é para o povo que trabalha Nada melhor de comemorar hoje, inaugurando essas duas obras porque não tem como a gente ir em todas as obras Lima Campos é um canteiro de obras, não só na cidade, mas como no interior então Lima Campos hoje tem um prefeito parceiro e um prefeito que trabalha por Lima Campos A tarde foi a vez do futebol, a final do campeonato local com a equipe feitonense recebendo as medalhas e levantando o caneco de campeão Depois, todos foram comemorar com o cantor Mano Walter Um grande abraço ao meu amigo Jailson, grande prefeito dessa cidade Jailson, viu? Homem sério, correto Um empresário bem sucedido que está no segundo mandato realizando coisas lindas Até o deputado Vinícius Louros também presente, não é não? O deputado Juscelino Rezende E eu acho muito legal essas pessoas que somam em prol deste município bem pertinho da nossa cidade amada que é Pedreira, né? Por isso que eu vou jogar os...